Fala galerinha do áudio, beleza? Jefferson Basso na área. Hoje eu estou aqui com um unboxing que eu estava esperando muito, que é um fone de ouvido da AKG. Esse fone aqui é muito bacana, eu vou falar porquê durante o vídeo. Espero que vocês curtam aí, então acompanhem todas as informações. Lembrando que essa é uma parceria que nós fazemos sempre com a loja Via Brasil, os caras estão patrocinando aqui todos esses unboxings, super bacana, está recebendo esse material, esses equipamentos, e eu estou sempre fazendo o unboxing dele, dê uma olhada aí no nosso canal. Fechou galerinha? Então vamos lá para o nosso unboxing. Então, vou começar a retirar aqui. Então estou retirando aqui o nosso embrulho, veio pelo correio, bem legal. Deixa eu retirar aqui. Agora sim, então, galera, saca só esse fone de ouvido. Eu vou mostrar para vocês cada detalhe e vou falar o máximo possível a respeito desse fone da AKG. É o K52. Beleza, galerinha? Esse fone é animal, tá? Para quem está começando aí o seu home studio, deixa eu mostrar aqui o valor da loja, está R$ 369 lá, né? Então esse é o valor da loja na data de hoje. Então, galera, esse fone, para quem está começando a fazer aí, a montar o seu home studio, é uma ótima recomendação de monitor de referência, está certo? Eu sei que vai ter uma galera que vai comentar aí, mas não, fone de ouvido não é monitor de referência. Pode comentar também à vontade, não tem problema, tá? A gente vai debatendo e eu estou aqui para aprender sempre com vocês também. Em relação a isso, pessoal, eu sei que você deve ter caixas de monitoração, mas eu estou falando de home studio. Então, para quem está começando, está comprando ali uma interface que hoje em dia está por volta de R$ 1.000, então você está tendo um investimento legal. Vai comprar um condensador, vai gastar mais uma grana ali, e por muitas vezes a grana vai acabando e você não consegue comprar um monitor. Recomendo muito que você compre, se possível. Mas se a grana estiver acabando e você quer ter uma monitoração ali que é um pouco mais flat, que você vai perceber todas as frequências da sua mixagem, da sua masterização, da sua gravação, eu recomendo muito esse tipo de fone de ouvido da AKG, que é uma marca super bacana, super reconhecida mundialmente, né? E esse modelo aqui também não é difícil vocês verem por todos os homes studios do mundo, né? E do Brasil também, porque é um modelo bem conhecido, bem consagrado já, né? Então, eu tenho aqui a versão desse, deixa eu tirar só aqui, para não rasgar aqui, com muito cuidado, né? O pessoal mandou com todo carinho do mundo aí. Então, pessoal, aqui tem algumas informações em inglês, né? Aqui fala a respeito da frequência, deixa eu colocar aqui, que ele consegue transmitir aqui. Então, no caso, é de 18 Hz a 20 KHz, né? Então, do convencional aí, que o pessoal já está acostumado. Diz aqui que essa alça é flexível, depois eu vou mostrar para vocês. É bem confortável essa região, né? Que toca ali a nossa cabeça, o ouvido. Então, é bem confortável essa região dele. É bem bacana. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um desse e achei super legal. E vamos nessa. Então, eu vou começar a abrir aqui, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Aqui está dizendo, ó, que ele é, que você pode adequar a dimensão aí, né? O diâmetro, que você bem entender, então você consegue deslocar. Está dizendo também aqui sobre o cabo dele, né? Que é P10. Se eu não me engano, eu vou abrir aqui, ver se tem algum adaptador já nele. E basicamente é isso do lado de fora, né? Tem aqui o logo da empresa. Vamos abrir aqui. Então, deixa eu abrir essa parte da caixa. Já de cara a gente encontra já o próprio fone de ouvido. Tem aqui uma sílica, que é importante para segurar a umidade. Deixa eu colocar aqui do lado. Plástico bolha, né? Para proteger. Deixa eu retirar aqui. Deixa eu retirar também o próprio plástico bolha. E está aqui o nosso fone de ouvido. Galera, é animal esse fone aqui. Ele é super confortável. Eu recomendo muito também em relação à sua sonoridade. O som que ele entrega é bem fiel. Então, obviamente, nós estamos falando aqui de um fone por volta de 300, 400 reais no máximo. Eu sei que tem muito fone de ouvido aí que pode chegar na casa de 5 mil reais, 10 mil reais. Ao mesmo tempo, nós temos alguns fones de ouvidos que podem chegar na casa de 190 reais, 80 reais. Então, eu acho, na minha opinião, ok? Ok? Na minha opinião, nos meus conceitos e na minha experiência em relação a alguns fones. Eu já tive a oportunidade de trabalhar aí com, sei lá, com uns 10 fones de ouvido até hoje. Tanto quando eu comecei Home Studio, quanto agora aqui no estúdio. E esse aqui é muito interessante. O custo-benefício, o que ele entrega, a durabilidade dele, né? Você pode usar ele à vontade. É um fone super resistente. Por mais que ele aparenta aqui que não é, né? Em alguns pontos, mas sim, ele é muito bem construído. O legal é que ele tem apenas aqui, ó, a saída em uma das laterais. Então, se você vai colocar ali para gravar um cantor, fica muito mais confortável esse tipo de fone, né? Comparado àqueles que tem a ligação aqui nas duas alças, né? Tanto à esquerda e à direita. Então, ele só tem uma única ligação aqui. E vamos dar uma olhada no que eu citei. Ele vem com adaptador P10, mas originalmente ele é P2. Então, se você vai ligar lá na interface, na mesa de som. Pluguei aqui, né? Estéreo. Vou conectar lá na minha mesa de som. Vou conectar na minha interface. E correr para o abraço e ser feliz nas mixagens, nas gravações e nas masterizações, ok? Então, para mim, é um bom custo-benefício. Está aqui a marca AKG. O modelo, né? K52. Para quem ainda está com dúvida. Pessoal, é bem macio. Essa região aqui onde toca, né? A nossa orelha aqui, a cabeça. É bem macio mesmo. Percebam que ele tem uma informação aqui, LR, né? Então, ele indica qual é o lado que você está colocando ali, se está correto. Direito, esquerdo. No momento que você vai mixar. É bem importante você trabalhar com um panorama correspondente ao seu software. A DAW que você está trabalhando, independente, né? Se é Pro Tools, Reaper, Sonar, por aí vai. Então, percebam que é um fone de ouvido bem completo. Tem uma ergonomia interessante, né? Em relação a esse tipo de situação aqui. Que encosta, como eu falei. E essa alça também é bem legal, pessoal. Porque percebam que ela é bem maleável. Então, ela se adequa mesmo, né? Ela tem como se fosse uma borracha aqui, um elástico, né? E ela se adequa legal, né? Então, a sua ergonomia aí, né? Então, você coloca. E é um tipo de fone que você pode trabalhar por horas, né? E ele acaba não incomodando. Justamente por causa dessa flexibilidade, né? Não sei se eu posso dizer assim, mas eu acho que é um termo legal. Então, ele é bem adaptável, né? Percebam que é bem macio aqui. Então, isso tudo visando o conforto de quem está utilizando esse equipamento. Tá certo? Então, acho que eu falei a respeito de tudo. Ele tem aqui uma saída em apenas um ponto, né? Aqui é bem confortável, conforme citei. Nós temos aqui toda essa questão de a gente poder manipular isso, né? Então, ele se adequa, né? A sua ergonomia. Super bacana. Aqui é metal, tá, galera? Quem está com dúvida. Então, ó. Metal. Essa região aqui é metal. Aqui é onde tem esse logo. É um plástico. Aqui é como se fosse um corino. Então, deixa eu colocar próximo da câmera. Vamos ver se ela pega aqui mais ou menos, para vocês enxergarem com mais qualidade. Né? Eu acho que é isso em relação ao material. Aqui é plástico. Essa região externa aqui, né? Do fone de ouvido é plástico. Ele tem um cabo. Uma adaptação aqui que você coloca no P10. Ok? Vamos dar uma olhada aqui se vem alguma coisa em relação ao seu manual. Se ele informa alguma coisa ou não. Né? Vamos... Vamos testar aqui a caixa. Deixa eu colocar ele no local dele. Tá aqui. Deixa eu colocar ele melhor aqui, só. Depois eu coloco novamente esse... Ele vem como se fosse um suporte, para ele não ficar caminhando dentro da caixa, né? Enquanto ele está sendo transportado. Então, vamos dar uma olhada, ver se tem alguma coisa aqui. Primeiro, o que eu vi é que tem algumas informações, mas são mais voltadas... Ah, deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma informação importante. A garantia, tá? Então, ele vem simplesmente com uma garantia aqui. Daí o vendedor, ele preenche lá. E, provavelmente, o Clássio já tem essa... Que é o parceiro nosso aqui que mandou, né? Esse fone já tem o registro lá, tudo certinho. Então, tem a garantia. Se você for comprar, pessoal, não esqueçam de pedir essa garantia do fabricante para a loja que você está comprando. E aqui, no nosso caso, já temos uma loja, né? Via Brasil, beleza? Galerinha que está afim e não sabe onde encontrar. Dá uma olhada no site dos caras lá. São super brothers nossos aqui do canal, né? E eles mandam todo esse conteúdo para a gente. É um baita de um patrocínio aqui para o estúdio. E tem toda a questão deles serem... Deixa eu só guardar aqui. Eles serem pessoas do bem lá. O pessoal é muito bacana. Eu conheço o Pedro. A galera que trabalha por lá é super parceiro. Beleza? Galera, então esse é o unboxing. Espero que vocês tenham curtido. Considerações finais. Eu digo que é uma ótima opção. Deixa eu pegar aqui a caixa para vocês verem o preço. Deixa eu dar uma olhada. Olha lá. R$369,00. Ok? Se você for comprar um fone... Um fone não. Um monitor de referência para estúdio profissional. Hoje em dia está saindo aí na casa de R$3.000,00. Na data de hoje. Então a gente está trabalhando com equipamento 10 vezes mais barata. Para quem está começando, está comprando uma interface semi-profissional. Eu acho que esse termo pode ser utilizado. Essas interfaces mais comuns de um ou dois canais. Esse tipo de monitoração para quem está começando. A galera que trabalha com música eletrônica já funciona legal. Ou até mesmo outros estilos. Funciona muito bem. E é uma ótima aquisição para quem está começando. Não tem grana para comprar um monitor. Não tem esses R$3.000,00 que eu citei agora há pouco. Em relação às frequências que ele entrega. Ok? Ele entrega um som bem fiel. E basicamente é isso, galerinha. AKG. Recomendo demais. O K52. É um fone de ouvido que tem um custo-benefício legal. Ergonomia muito bacana. E tem um visualzão bem clean. É super legal. E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o unboxing desse fone. Para mim é sensacional. E é isso aí, galera. Fechou? Valeu. Até a próxima. Não se esqueçam aí de se inscrever. Eu sei que tem uma galerinha que vê o vídeo todo. Não se inscreve. Não dá like. Galera, ajuda o canal aí. Ajuda eu. Beleza? Então, coloque aí o seu like. Valeu, galerinha. Se inscreva. Passa para a galera. Para a comunidade do áudio. Para quem não conhece esse tipo de fone. Não conhece esse modelo aqui. Passa para a galerinha aí. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto